me traz admiração, o seu coração ao estar disposto a mudar uma visão teológica e escrever sobre essa mudança. Nesses estudos, eu descobri que meus heróis puritanos amavam os judeus, esperavam que Deus cumprisse profecias muito específicas quanto à terra, que Deus levasse os judeus de volta para a sua terra ancestral, que foi dada com promessa para o pacto. O problema que eu identifiquei não era ligado à escatologia. Tem muita gente que diz, ah, o Franklin virou de espécie acional, e nem lê meu livro. Ele nem sabe do que está falando, do que está tratando, ponto ali. Para mim, o nó era sotorológico. Como é que uma aliança pode ser perdida? Como uma eleição pode ser perdida? Então, hoje, o que eu defendo no meu livro é que é a única aliança da graça. Então, o ponto hoje que eu defendo é que as alianças todas são incondicionais. Esse é um ponto. Então, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é incondicional, a aliança que Deus estabeleceu no Sinai é incondicional, mesmo quando o povo de Deus, mesmo quando o povo judeu viola essas alianças, Deus permanece fiel a essas alianças, e porque Ele é fiel à aliança, Ele vai disciplinar o seu povo, não só os judeus, mas todos quantos estão incluídos nessa aliança. Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos para mais um Consciência Cristã Podcast. Estamos aqui hoje com o pastor Franklin Ferreira e vamos falar sobre aquele livro, a trajetória que levou ele a escrever esse livro, que é o livro Por Amor de Sião. Esse livro que foi lançado recentemente, que fala sobre a mudança da perspectiva e o que levou o pastor Franklin Ferreira a ter novas percepções a respeito da função, da posição de Israel nas Escrituras e na história de Deus no mundo. Então, nós vamos refletir sobre isso. Você, se já adquiriu o livro, então você vai ter nesse material aqui, vamos dizer, um anexo em vídeo para que você possa, ao ler, entender talvez muitos dos contextos, dos bastidores do que aconteceu na escrita desse livro. E também, para você que ainda não adquiriu, eu tenho certeza que esse podcast vai motivar você a adquirir esse livro, lê-lo e, de fato, repensar também sua teologia, que é, de fato, ver principalmente os aspectos piedosos de uma visão que é a busca pela verdade, a busca por compreender Deus com sinceridade de coração. Então, fica aí com o nosso CC Podcast. Bem, meus irmãos, estamos aqui no nosso Consciência Cristã Podcast e vamos agora falar com o pastor Franklin Ferreira, um conhecido nosso irmão que tem estado conosco, contribuindo aqui há muitos anos com a consciência cristã. Você, com certeza, conhece ele. Pastor Franklin, seja bem-vindo para mais essa Consciência Cristã Podcast. Pastor Lázaro, para mim é um privilégio estar com vocês aqui, sempre um privilégio voltar para Campina Grandes e poder, de alguma forma, contribuir com a Consciência Cristã, esse espaço sensacional de testemunho evangélico, testemunho da fé aqui. Obrigado a ele por vocês acompanharem o podcast aqui da Consciência Cristã também. Não esqueça de curtir, compartilhar para mais pessoas esse vídeo. Você que é estudante de teologia, você que está aí no seminário, que quer ser pastor e que, assim como eu, tenho o pastor Franklin como uma referência aqui no Brasil. Esse podcast vai te ajudar a pensar e até ter direções também no seu coração teológico. É nesse aspecto que a gente vai trabalhar esse podcast. Talvez você esteja esperando um podcast técnico demais, mas a gente vai focar muito mais em aspectos realmente do coração do teólogo por meio da análise da escrita desse livro. Pastor Franklin, como estávamos conversando anteriormente aqui no podcast, antes de começarmos a gravar, para mim, me traz admiração ao seu coração ao estar disposto a mudar uma visão teológica e escrever sobre essa mudança. Por que eu digo isso? Porque muitas vezes nós, na área da teologia, nos apegamos a determinadas visões, nos fechamos nessa visão e dizemos assim, não, disso aqui eu não saio, porque se eu sair eu estou, é como se eu estivesse negando a minha fé, negando o meu Senhor. E, na realidade, o teólogo piedoso é aquele teólogo que busca a verdade e mesmo confronta seu próprio coração na busca de uma fé que seja mais íntegra com aquilo que ele enxerga. Como foi essa trajetória do Senhor? Qual visão o Senhor tinha? E qual visão você agora desenvolveu? Lázaro, eu vou ter que contar um pouquinho. Eu fui criado numa igreja evangélica, na igreja batista. Eu costumo brincar que se batistas batizassem, crianças, eu teria sido batizado na igreja batista. Em seis meses apresentado na igreja batista, meus pais integrados na igreja batista. E, por graça divina, eu fui membro de boas igrejas batistas. E ênfase em escola bíblica dominical, e ênfase no estudo bíblico. E, desde cedo, eu fui fascinado pelo Antigo Testamento. E meus professores, professores da escola bíblica dominical, sempre ensinando o Antigo Testamento de forma literal. ênfase na história, nas grandes narrativas do Antigo Testamento. Eu lembro de uma missionária que frequentava a nossa igreja que me deu histórias em quadrinhos do Antigo Testamento. Então, aquilo ali, tinha oito anos, nove anos de idade, me fascinou ver a história de Josué, não mais ouvir ou ler, mas ter o visual do contexto, das roupas, da arquitetura, da terra. Então, tudo isso, desde cedo, me impressionou, porque me deu uma dimensão que o Antigo Testamento era real, era a história real. E, em alguma medida, em algum momento, Deus me chamou para o ministério, com 15 para 16 anos, e eu me integrei a grupos missionários, usando o que eu aprendi na igreja. o meu pastor me bloqueia nas mãos com 17 anos, vida de Arnes Tempo Jesus, o Daniel Rox, da Vida Nova. Então, toda essa dimensão de concretude do Antigo Testamento me fascinou. Também, eu sempre fui fascinado por história. Então, desde cedo, lendo sobre a fundação da história de Israel, eu vi êxodos na TV com o Paul Newman, ali, o drama que foi a independência de Israel. Então, assim, sempre, de um lado, recebendo uma educação na igreja de amor pelo Antigo Testamento, pela historicidade do Antigo Testamento, por encarar as histórias do Antigo Testamento de forma literal, real, tanto quanto a mim e a sua história. E, do outro lado, também uma fascinação pelo Israel moderno. Eu fui para o seminário e, ouvindo as pregações do Dr. Shedd, eu abracei a fé reformada, abracei a sotrologia reformada, para ser bem específico ali, naquela altura. E a visão de avivamento também conectada com os reformados escoceses e americanos. E, ao final do meu curso de teologia, da minha graduação, Deus abriu portas para que eu lecionasse. Então, muito rápido, eu estava lecionando o Novo Testamento, tutelogia sistemática, hermenêutica. E, Lázaro, a gente não sabe tudo. E tem uma hora que você tem que firmar certas posições, porque você tem compromissos de ensino. Então, naquela altura, eu já estava nessa pegada de estudar a teologia reformada, eu acabei abraçando ideias que eram muito conectadas com, hoje eu vejo, com a tradução neocalvilista, holandesa, de espiritualizar as profecias do Antigo Testamento e de entender que as profecias do Antigo Testamento se cumpriram ou no Messias ou se cumpririam no Novo Céu e Nova Terra. Então, eu comecei a ver um tipo de tensão. Eu tinha a herança que eu recebi da minha igreja local, que não era disfarçacional, era uma igreja, talvez, de fundo pietista, teologia bem do coração, bem devocional, mas que me deu uma base para amar o Antigo Testamento, sobretudo as histórias do Antigo Testamento, de forma literal e real. E, do outro lado, agora, por meus compromissos de docência, eu sendo obrigado, sem muita reflexão ali, mas por obrigação profissional, abraçando uma escatologia que eu identificava como reformada, mas, na verdade, uma escatologia de um segmento da tradição reformada. O tempo passou, eu dando aula, e aí a gente acaba esquecendo os primeiros amores, algumas vezes. E Deus abriu portas para que eu comecei a viajar para Israel a partir de 2013. Então, a primeira viagem para Israel já foi um choque, um batismo da imaginação, um reavamento de memória, mas, naquela altura, também sem grandes mudanças pessoais. Mas eu continuei guiando, a partir de 2017, 2018, eu comecei a guiar. Primeira vez eu fui só para conhecer, sem grupo, e aí depois eu guiando o grupo e precisava fazer reflexões com o grupo e sempre estudando previamente para poder dividir alguma coisa nova para os grupos que eu ia guiando para Israel. E até que em 2019, em novembro de 2019, eu guiei um grupo menor e, na hora de montar o roteiro, Lázaro, eu pesquisando, tentando acrescentar alguma coisa nova na viagem, eu descobri que havia em Jerusalém um museu chamado Amigos de Sião. É um museu dedicado a homenagear gentis, piedosos, a grande maioria deles, cristãos, que apoiou Israel, apoiou os judeus em momentos críticos, por exemplo, no holocausto nazista, na guerra mundial, em algum momento. e eu falei com os donos da Bíblos, que é a companhia que eu tenho trabalhado com eles, e falei, olha, vamos incluir esse museu aqui. Ok, vamos ver o que a gente faz, vamos incluir no último dia, a última coisa que a gente vai fazer no último dia vai ser ir nesse museu. E a viagem foi maravilhosa, um grupo pequeno, que eu tenho contato com esse grupo até hoje, umas 20 e poucas pessoas, fizemos boa amizade ali naquele grupo, compartilhamos muitas experiências bonitas, tocantes naquele grupo, e nossa última visita foi esse museu, amigos de Sião, meu irmão, assim, eu estava preparado, eu que li o museu, eu não conhecia o museu, só li a página, o que tinha na página, sem grandes detalhes, o museu exige uma resposta, você tem ali vinhetas, desenhos animados da vida de Abraão, da vida de Oscar Schindler, Winston Churchill, Rainha Vitória, e outros grandes, gentios e cristãos, sobretudo, que apoiaram judeus ou Israel, em alguma medida. E o museu, a partir da história de Abraão, que abre museu, o museu, toda, toda a sessão do museu faz uma pergunta, se Deus te chamar, qual vai ser a sua resposta? Abraão respondeu, eis-me aqui. Você vai responder da mesma forma, se Deus te chamar para apoiar o seu povo amado, o seu povo judeu? Na adolescência, eu havia lido Corre e Tan Bun, Revulso Secreto, na casa do meu pai, isso com 10 anos de idade, 11 anos de idade, mas ficou lá na memória, por trás. E andando pelo museu, há uma ala do museu chamada Os Precursores, e nessa ala são homenageados quatro cristãos, que no passado, antes do surgimento do Estado de Israel, eles escreveram, refletiram e oraram para que Deus se lembrasse do seu povo amado e levasse o seu povo de volta para a terra e abrisse os olhos do seu povo para que eles reconhecessem o Messias. Dos quatro, um era o avô de Corre e Tan Bun, um homem anônimo, um homem simples, um relogioel, membro dele, aquele reformado holandesa, que um belo dia, que o pastor dele bateu no ombro dele e disse, irmão, você lembra das promessas que Deus fez para o seu povo judeu? Vamos orar para que Deus abra essas portas, para que eles voltem para Israel? Isso, Lázaro, mais ou menos em 1860, 1870, mais ou menos, quer dizer, uns bons aí, 80, 90 anos antes da finalização do Estado de Israel. E eu estou vendo aquela figura na minha frente, O Jogo de Luzes faz o gosto do avô e da avó da Corre e Tan Bun. Eles começaram a reunir uma geração que durou quase 100 anos, só acabou quando o pai de Corre e Tan Bun foi preso pelos nazistas na Holanda, acabou morrendo na delegacia da cidade dele na Holanda. E aquela visão me comoviu muito. Foi como se tivesse despertado todas as memórias que eu tinha de júnior e de adolescente e que recebi lá atrás. E o resto do museu foi um choque para mim. Grandes heróis meus políticos como o Stan Churchill homenageados ali, um amigo de Sião, um amigo dos judeus, um amigo de Israel, Loras da Arábia e tantos outros heróis que eu tinha desde a adolescência também. Parece que as coisas casavam. a soberania de Deus estava... E no final do tour você tem mais um vídeo conectando profecias bíblicas do Antigo Testamento de Zacarias, de Jeremias, de Isaías com a terra de Israel e com o chamado que Deus fez a Abraão. E ali é um momento bem emocional você vendo aqueles desenhos, os versículos bíblicos sendo sobrepostos, sendo colocados diante de você. Zacarias 12, Zacarias 14. Eu saí dali tonto, meu. Ponto. Voltamos para o hotel, jantamos, preparamos as coisas, embarcamos para o Brasil naquela mesma noite. Só que, Lázaro, vida muito corrida, eu já estava há algum tempo sem escrever, porque tem um seminário que exige muito de mim hoje. Pastor é uma igreja crescente, hoje mais de 400 membros da igreja, tenho que pregar duas, três vezes por mês na igreja, outros compromissos também de trabalho. E assim, veio a pandemia. E na pandemia, Deus me obrigou a escrever. Então, eu entrei numa maratona, quase um frenesi, de acordar, por exemplo, cinco da manhã, em silêncio completo, enquanto a esposa e filha dormindo, eu ia trabalhando ali uma pilha de livros do lado, comprando livros, sempre que precisasse, os livros sendo entregues, e devorando livros, e lendo, e ponderando, aí ia trabalhar até umas nove horas da manhã, tomava café com a família, ia ver alguma coisa na televisão para descansar, almoçava, dar uma cochilada, trabalho à tarde, janta, e trabalho à noite até de sete até meia-noite, às vezes parando para ver algum filme com a família. Então, eu fiquei quase dois anos, um ano mais ou menos, pouco mais de ano, nessa maratona. Tudo começou porque eu fiz um texto em defesa de Israel para a Gazeta, e a Vila Nova, a editora que eu sirvo, eles gostaram do texto e me pediram para ampliar aquele texto. Então, o texto de dez páginas de hoje virou um livro de prazo para certas páginas. Mas, um ponto interessante também, é que, nesses estudos, eu descobri que meus heróis puritanos amavam judeus, esperavam que Deus cumprisse profecias muito específicas quanto à terra, que Deus levasse os judeus de volta para a sua terra ancestral, que foi dada com promessa para o pacto permanente, e que, em algum momento, com os judeus na terra, Deus derramaria e a vé, derramaria seus espíritos sobre os judeus ao completar seu trabalho entre os gentios, e aí virá o fim e a volta vitoriosa de Jesus. Deve eu descobrir que Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, J.C. Ryle, praticamente todos os puritanos eles criam nesses vários pontos que eu elequei agora. Então, na medida que Deus me obrigou a parar para estudar, eu descobri que eu tinha como unir esses dois nomes, tanto o mundo da minha infância e começo da adolescência, de amor à literalidade do Antigo Testamento, amor pelo povo judeu, amor pela história de Israel, tanto bíblico como contemporâneo, com a tradição que eu pertenço, que é a tradição reformada. E aí surge o livro por amor de Israel. Então, nesse processo eu tive que reavaliar as posições que abracei a escatologia que estão registradas em metodologia sistemática mais antiga, seguindo aí o neocalvinismo holandês, e agora a minha visão que eu tenho defendido, espero uma hora poder revisar a metodologia sistemática maior, para fazer um ajuste nas duas metades, uma escrita em 2007, ela foi lançada melhor em 2007, 10 anos de produção de tecnologia sistemática, escrevi com o meu colega Alan Mayer, meu ex-professor, e agora esse novo livro que saiu agora. Então, hoje parece que esses dois mundos estão unidos agora na minha cabeça e no meu coração, por conta dessas andanças que o senhor leva a gente nos conduz de forma surpreendente. Então, vamos caminhar um pouquinho mais em uma direção um pouco mais técnica. Quais principais pontos, eu sei que o senhor citou aí, você citou alguns deles, mas quais são as diferenças básicas, quais são as decisões, porque, por exemplo, eu dou aula de hermenêutica, então eu sempre digo para os meus alunos que a hermenêutica é como uma cidade grande, quando você toma uma decisão de entrar numa rua, o retorno, então você, se eu tomei a decisão aqui, assumi um pressuposto aqui, esse pressuposto vai me levar em uma direção que pode ser completamente diferente daquele outro ponto. Tem muitas pessoas que discutem os pontos lá na frente e não as pressupostas. Isso, os pressupostos. Pensando então nisso, onde começa então a distinção? Ok, por partes, vou começar com a questão de teologia bíblica, não tanto de teologia sistemática, a questão da aliança é vital na compreensão da relação do primeiro testamento e do segundo testamento, do antigo e do novo testamento. Então, no passado, seguindo também a tradição reformada, eu entendi que, e entendo ainda que há uma única aliança, só que no passado eu vim a defender que a aliança do Sinai com Moisés e com o povo ser uma aliança condicional e por isso, na medida que o povo de Deus não perseverou na aliança do Sinai, eles perderam a terra, perderam o direito à terra. E essa é a posição praticamente unânime entre históricos reformados recentes e alguns vão chegar ao ponto, como John Frame, de dizer que a própria aliança abrahâmica seria condicional também. então, já que os judeus não perseveraram nessas duas alianças, eles perdem terra, perdem a aliança e perdem a própria eleição, o que cria um problema sotorológico muito complicado. E isso foi outra questão que me atingiu. No começo de minha pesquisa, o problema que eu identifiquei não era ligado à escatologia. Tem muita gente que diz, ah, o Frank virou de espécie acional e nem lê meu livro. Ele nem sabe do que está falando do que está tratando o ponto ali. Para mim, o nó era sotorológico. Como é que uma aliança pode ser perdida? Como uma eleição pode ser perdida? Então, hoje, o que eu defendo no meu livro é que é a única aliança da graça. Então, no meu livro há uma sessão grande ali que eu vou debater a aliança de Deus com Noé, mas sobretudo com Abraão, depois com o Sinai, depois com Davi, a nova aliança. Então, o ponto hoje que eu defendo é que as alianças todas são incondicionais. Esse é um ponto. Então, a aliança que Deus estabeleceu com Abraão é incondicional, a aliança que Deus estabeleceu no Sinai é incondicional, mesmo quando o povo de Deus, mesmo quando o povo judeu viola essas alianças, Deus permanece fiel a essas alianças e porque ele é fiel à aliança, ele vai disciplinar o seu povo, não só os judeus, mas todos quantos estão acudos a essa aliança. Então, esse é o primeiro ponto de mim. Então, na verdade, ele não desfaz a aliança, ele apenas, como a aliança foi feita sob condições no sentido de se vocês fizerem isso, será uma bênção. Então, o que ele faz não é desfazer a aliança, mas sim levar as consequências. Exatamente, a fidelidade de Deus se prova com a destruição de Jerusalém. Sim. Duas vezes, no mesmo mês e no mesmo dia, praticamente. Então, isso é prova de que Deus permanece fiel à aliança porque como a gente aprende em Hebreus, Deus só disciplina seus filhos. Sim. Deus só disciplina quem ele ama. Então, o ponto que hoje é muito explícito para mim, eu tentei colocar isso no meu livro, é que há uma única aliança, essa aliança é totalmente graciosa, totalmente humanergística, baseada totalmente na soberania e na graça divina e Deus não viola, não abre mão da sua aliança. E aí, um ponto que agora é mais explícito para mim, não era tão claro de passado quando eu trabalhei conceito de nova aliança na minha teologia sistemática escrita lá com o meu colega, isso foi publicado em 2007, mas era fruto de pesquisa minha e do meu colega desde a década de 90, 97, 91, 1997, 98, por aí. Então, lá não é tão explícito como agora, Carlin, e eu coloco isso no meu livro, que a nova aliança feita no sangue de Jesus, profetizada por Isaías, por Jeremias, por Ezequiel, não é uma nova aliança no sentido de que os judeus não têm mais parte principal nela e agora aliança com gentios. Em nenhum lugar na Sagrada Escritura é dito que Deus foi fazer uma aliança agora com gentios em detrimento da antiga aliança. A nova aliança, como a gente lê nas profecias de Jeremias, Isaías e Ezequiel, por exemplo, no Antigo Testamento, é que essa nova aliança será feita com judaia e com Israel. E quando Jesus incorpora a linguagem da nova aliança no cenáculo, na última ceia, e ele se coloca no lugar ali da ovelhinha que vai ser morta no lugar de pecadores, ele está fazendo uma nova aliança com judeus. Ou seja, se a minha compreensão está correta, não há dois povos como dispersacionais defendem, Israel e igreja e Deus lhe dando com eles de forma diferente, não há uma substituição como muitos, infelizmente, muitos calvinistas creem hoje, que é uma ideia que é oriunda da teologia católica medieval, ou seja, judeus crucificaram o Messias, então estão de baixa maldição e perderam a sua aliança. E a aliança foi dada agora a igreja como o novo Israel, uma igreja gentílica, que infelizmente é uma posição conectada com o antissemitismo. Foi uma posição que turbinou as perseguições aos judeus durante a Idade Média. Praticamente todos os teólogos católicos da Idade Média, desde o final da patrística dos pais da igreja até a época da Reforma, criando essas posições, Lutero criando essa posição, Melanchthon criando essa posição, era a posição desses teólogos praticamente todos e que no começo do século XX foi abraçado pelo neocalvinismo holandês e depois popularizado entre os reformados. Mas o fato é que essas tensões criaram um nó para mim. A minha sotrologia morangística, a criança era perceber assustados. Então como a aliança que Deus estabeleceu, a eleição que Deus estabeleceu poderia ser perdida? Então, voltando ao ponto aqui, eu rejeito no meu livro a posição de dois povos, judeus e gentios separadamente, tendo alianças separadas, rejeito também o supersessionismo, a ideia da substituição que eu defendi do passado. Na minha teologia sistemática maior, Lázaro, a situação é tão ambígua lá para quem lê e buscar as entrelinhas que eu tento lidar com dois compromissos ali. Por um lado, com a escatologia que eu havia abraçado e com a hermenêutica por trás dela. Isso está lá na teologia sistemática. Do outro lado, eu vou tentar conceder que pode haver uma conversão em massa dos judeus no final. Porque eu estava lendo o holandeses do lado, que eram supersessionistas, eles são supersessionistas, e escoceses, que sempre tiveram amor por Israel. E eu recoloco do testemunho desse amor no meu livro, documentando casos claros da relação de amor que os presbiterianos escoceses tinham com o povo judeu e com Israel, com a esperança de que o povo judeu voltasse a Israel. Então, o que eu argumento no livro é que há um único Israel espiritual dentro do Israel nacional. E nesse Israel espiritual, Deus está agrada de trazer Raab e Deus está agrada de trazer outros gentios, a semelhança de Raab, como Ruth. Então, nós, se não somos descendentes de judeus sefarditas, por exemplo, nós estamos sendo incluídos nessa única aliança, nesse único povo espiritual, por pura graça, por conta da soberania de Deus em usar o povo de Israel como uma testemunha permanente da sua graça no mundo. Então, nós não substituímos os judeus, não estamos substituindo Israel, nós estamos sendo incluídos, a semelhança do que aconteceu no Antigo Testamento, Deus atraindo gentios para dentro dessa nação santa, dessa nação eleita. E aí, o ecoponto que eu trabalho no meu livro, mais explicitamente, que eu não trabalhei nas duas teologias sistemáticas anteriores que eu escrevi, é o conceito de aliança coletiva. relendo minhas fontes, Lázaro, o que eu descobri, por exemplo, em João Calvino, um exímio conhecedor do hebraico antigo, é que, quando ele começa a debater eleição, no livro 3, As Estutas, ele menciona a eleição coletiva de Israel de passagem, ele não defende supersessionismo, ele só constata que é uma eleição coletiva, mas ele não trata da eleição coletiva. Ele vai gastar todo o recente do livro 3, os capítulos finais, debatendo a eleição individual e a reprovação individual. Mas, lendo cuidadosamente essa parte das institutas, parece que Calvino admitia algum nível de eleição coletiva, uma eleição de um povo para serviço e missão, mas não foi o interesse dele trabalhar isso. Ok, me deu um estado. parece que Calvino, ele entende, pode haver uma eleição dentro de uma eleição. Parece que Calvino sugere de passagem que é possível crer numa eleição coletiva, ou seja, Deus elege um povo para serviço, para luz, para as nações, e dentro dessa eleição Deus elege pessoas para salvação. Duas eleições de alvos diferentes e com resultados diferentes. Aí, na minha pesquisa, eu cheguei a dois autores, Cranfield, um erudito de Novo Testamento, falecido, escreveu talvez que talvez seja o melhor comentário de Romanos já escrito, e Calbart, o teólogo controverso do século XX. E Angus enfatizou bastante a eleição coletiva. E eles me deram alguns insights muito interessantes que eu incluí no meu livro novo, mostrando que não é incompatível crermos numa eleição da nação Israel permanente para serviço, e do outro lado crermos que dentro dessa massa eleita para serviço, há homens e mulheres que Deus se serviu eleger para salvação. E algo que já era impressionante para mim, mas ficou mais claro agora, é a quantidade de gênios que vem de Israel, a quantidade de homens e mulheres que tem aberto a ansiedade em todo o mundo, em todos os níveis que você pensar, medicina, tecnologia, matemática, filosofia, onde você pensava que um judeu brilhante... É como se fosse assim, em termos de sociedade, eles de fato são aquela sociedade que Deus diz, sejam assim para que as outras nações vejam esse povo é um povo inteligente. Então, ainda que a maior parte da sociedade hoje seja talvez secularizada e ainda que seja um Estado judeu, Deus fosse servindo desse povo como luz para as nações. A quantidade de prêmios Nobel, é impressionante. Eu presumo que o antissemitismo tem, de um lado, um fundo demoníaco, ou seja, é o nosso velho inimigo agindo para destruir a semente do povo de Deus e o povo de onde vem o Messias, o nosso Messias é judeu, ele acende aos céus com a carne judaica, ele está dentro de Deus do Pai com a carne judaica, o amor judeu da história de Jesus Cristo. Nós adoramos um judeu, Deus homem, mas um judeu, um judeu de judeus, mas do outro lado, eu acho também, pensando em termos humanos, há uma dose imensa de inveja e de ressentimento contra o povo judeu. Nenhum povo foi tão persiga da história, tão maltratado na história, tão, sofreu tanto na história Rússia, Polônia, Alemanha. E você tenta encontrar explicações lógicas para isso que você não acha, a não ser narrativas. Exatamente. Então, para mim, há dois pontos aí. A ação demoníaca, o diabo, nosso velho inimigo, agindo para exterminar e lutar para exterminar o povo de Deus, semelhança o que Herodes fez com as criancinhas em Belém. E do outro lado, uma dose de ressentimento, de inveja muito grande contra o que o judeu ser testemunhado em termos de brilhantismo intelectual, de grandes feitos, e muitos desses feitos é por causa da humanidade, para o bem comum. Isso que é o mais trágico nessa história de ódio ao judeu. Então, esses dois autores me ajudaram muito a concatenar essa noção da eleição corporativa. Então, hoje, para mim, é claro, da minha perspectiva da tradição que eu abraço que é monergística, a única eleição que não é rumo, uma única aliança que não é rompida. Deus permanece fiel a essa aliança e completa o número dessa aliança trazendo gentios para ser membros dessa aliança e, do outro lado, a eleição permanece. Uma eleição coletiva de serviço permanece. Deus é fiel a si mesmo. Deus não pode abandonar uma aliança que ele mesmo estabeleceu e uma eleição que ele propôs fazer. Então, esses são dois pontos que são muito bem diferentes do que eu defendia na minha obra de 2007. E um terceiro ponto que a gente pode falar um pouquinho também, Lázaro, é a questão de terra que eu simplesmente passei ao largo nas minhas obras mais antigas dentro da tradição que eu havia abraçado espiritualizando esse conceito na transição do antigo para o Novo Testamento e hoje, isso está claro no meu livro mais recente, eu entendo que não dá para espiritualizar o conceito de terra. O conceito de terra é central para os pactos que Deus faz para Israel e é central também para a escatologia. Sim. São talvez os três pontos mais básicos de mudança de 2007 para agora, 2021, 2023. Então, basicamente, a visão seria de que, olhando do ponto de vista eterno, vamos olhar o filme que Deus escreveu na eternidade, ou que Deus propôs na eternidade. Então, Deus tem o número dos seus eleitos, a sua totalidade, mas na execução desse plano, ele então utilizou-se da nação que está dentro dessa eleição e ele começou a atrair gentios para dentro dessa nação. Em um determinado momento, essa nação descumpre a sua parte do acordo e como nação ela recebe as maldições, as disciplinas, conforme havia sido acordado. No entanto, esse povo eleito continua se movendo, mas se movendo agora em direção pela redenção em Cristo, em direção aos gentios, porque sempre foi o plano que incluísse os gentios. Então, na realidade, eu tenho apenas um povo eleito, mas eu tenho um modo de operação em que Deus opera na nação, mas opera no seu povo no mundo inteiro. E o ponto, à luz de Romanos 11, é que a nossa expectativa é que quando Deus chegar a trazer todos os gentios eleitos, são incluídos dessa única oliveira, então Deus vai derramar seu espírito sobre Israel, trazendo todo Israel naquela altura a reconhecer que Jesus é o único Messias e como diz lá a profecia de Zacarias, eles vão prantear e vão se reconciliar com o Messias e aí virá o fim. O Messias vai voltar triunfante para esmagar o anticristo, esmagar as bestas que serviram ao anticristo e trazer o seu reino e todo o poder para essa terra. É interessante porque assim, o seu livro me ajudou também a compatibilizar algumas visões porque me converti com 17 anos e entrei em uma igreja batista dispensacionalista clássica, aquele dispensacionalismo em que no Antigo Testamento você era salvo por obras no Novo Testamento então assim, isso, então eu fui discipulado nessa visão e existe muito, realmente é ensinado um amor muito intenso por Israel e a gente realmente aprende a amar Israel, torcer por Israel, querer bandeira de Israel na nossa casa então assim, isso de fato para mim foi muito importante no início da caminhada mas quando eu comecei a estudar um pouco mais eu comecei então a me afeiçoar pela teologia reformada e aí quando você começa a se afeiçoar pela teologia reformada aí vem o pacote então assim, quando eu vi eu disse meu Deus então assim, meio que eu deixei e aí iniciei o ministério pastoral Deus me chamou para o ministério saí da gerência que eu estava assumi o ministério comecei a tocar a igreja mas era um assunto que ficava um pouco adormecido no meu coração e como eu estava trabalhando com revitalização então na revitalização interesse isso e eu digo rapaz, isso aqui eu vou tratar agora mas eu via incoerências eu dizia meu Deus como então e aí o seu livro me ajudou exatamente a fechar essa conta e dizer rapaz, faz sentido isso faz sentido ou seja fechou uma brecha que estava no meu coração e que eu ficava e eu às vezes eu confesso que eu tinha medo às vezes até de aprofundar o estudo para não perder aquele amor que eu tinha por Israel dizer assim meu Deus estou dizendo que os irmãos que seguem essa linha eu odeio Israel não estou dizendo isso mas eu ficava dizendo meu Deus eu não quero deixar de acreditar de amar esse povo de admirar esse povo que sempre admirei não quero e aí eu ficava não, mas depois eu resolvo essa situação deixa eu terminar a revitalização da igreja depois eu sento para fazer esses estudos então assim o seu livro foi de muita ajuda nesse sentido uma coisa engraçada que aconteceu também mas é muito parecido com a sua experiência Lázaro logo que eu aprecii a fé reformada eu virei um rato de confissões de fé devorando confissão marxinense confissão belga eu até hoje eu tenho esse amor por estudar confissões e eu fui ler o diretório de culto de Westminster e o diretório de culto recomendava lá no século XVII que antes do sermão o pastor orasse pela conversão de judeus e aquilo ficou na memória mas é isso aí você está fazendo um monte de leitura isso, exatamente e pesquisa e tem que dar aula tem que pregar e tem que aconselhar você não consegue parar para refletir mas ficou ali peraí os curitanos oravam pelos judeus e aí quando eu comecei a minha piscina essas coisas vão colocando aquela pulga atrás de a hora meu Deus tem alguma coisa aqui o catecismo maior também fala do amor que tem que se ter pelos judeus lá quando está tratando do pai do pai nosso então quando o catecismo maior trata especificamente da vida vem a nós o vosso reino então ele inclui lá ele tem que orar pelos judeus Deus trazia os judeus que esse amor pelos judeus os puritanos aos presbiterianos congregacionais batistas na raiz ok aí agora lendo nessas minhas andanças aí de dois três anos de pesquisa como eu falei praticamente todos os puritanos incluindo aglicanos presbiterianos congregacionais batistas criam Deus permanece a mão do povo judeu a terra foi dada perfeitamente ao povo judeu o povo judeu vai voltar para a terra no futuro isso eles estavam escrevendo 300 anos antes da independência de Israel em 48 e com o povo na terra em algum momento Deus vai derramar seu espírito e eles vão abraçar Jesus como rico messias e aí virá o fim e eu fiquei gente o que eu aprendi do neocalvinismo aqui na verdade não é o calvinismo a escatologia calvinista na verdade para responder para refutar o despistacionalismo esses calvinistas holandeses do século XIX que são muito influentes até hoje por exemplo nos Estados Unidos e no Brasil eles voltaram a teologia medieval católica espiritualizando as profecias do Antigo Testamento e afirmando a teologia de substituição do povo judeu de Israel pelos gentios e hoje o que me atinge assim com muita força é a falta de conexão com a história real a nossa história porque até o começo do século XX praticamente era comum entre os reformados sobretudo da Escócia mas no norte da América um amor pelo povo judeu e um amor por Israel aí vem o holocausto 100 mil judeus mortos e três anos depois a fundação do Estado de Israel onde estão esses reformados que até o final do século XIX amavam tanto Israel que amavam tanto os judeus acabou porque muitos deles abraçaram uma visão super sexualista e substitucionista então no momento em que esses homens deveriam vocalizar o seu amor por Israel eles se silenciaram justamente no momento crítico de ataque satânico eu entendo que Hitler era um demoniado então ataque satânico direto um ódio direto contra os judeus e não foi um ódio apenas alemão contra os judeus um ódio de russos brancos um ódio de coloneses de ucranianos foram arregimentados no leste europeu para servir com as unidades de extermínio das SS muitas vezes ajudando a exterminar judeus em campos de concentração ou em valas na Ucrânia na Polônia etc exterminando lá os guetos e tudo mais então não é só um ódio alemão é um ódio mais amplo incrustado dentro do coração da Europa judaica depende de alguma visão de mundo judaico-cristã é interessante a gente pensar nessa questão do ódio do amor porque eu recentemente no meu Instagram eu gosto de escrever pequenas reflexões às vezes eu estou pensando em casa aí vem aquela coisa no coração eu estava refletindo recentemente sobre como algumas pessoas às vezes são tão inteligentes tão capacitadas intelectualmente e às vezes cometem erros tão grosseiros do ponto de vista hermenêutico e eu ficava dizendo meu Deus por que? eu ficava me perguntando até uma vez um devocional pessoal caí naquele texto lá que Paulo diz assim nos últimos dias ajuntarão para si mestres conforme suas próprias concupiscências essa palavra concupiscência saltou nos meus olhos aí eu cheguei à seguinte conclusão eu disse rapaz heresia não é uma questão intelectual é uma questão do coração por que? porque Paulo disse ajuntarão mestres conforme suas próprias cobiças suas próprias paixões então você pode ser o cara mais intelectual mais que gosta de ler do mundo mas se o seu coração estiver apaixonado por uma ideia por um falso Deus por uma você sim né então assim às vezes por isso que quem está nos assistindo você precisa ter muito cuidado porque às vezes você acaba por conta dos ódios do ódio que existe ao povo judeu infelizmente você acaba sendo cooptado no seu coração é cooptado por narrativas que vão fazer com que você tente achar nas escrituras ou cegar o seu entendimento cegar seus olhos para enxergar nas escrituras o que Deus pede para que a gente ame ou para o seu povo olha o que me atinge nas minhas leituras e aí assim ele resolvi trazer os judeus messiânicos para o debate então eu li bastante material deles livros deles e o Daniel Juster em um dos livros dele ele vai dizer o seguinte como nós podemos abraçar um hermenêutico que em vez de promover o amor acaba promovendo o ódio uma teologia substitucionista fatalmente promoveu o desprezo e o ódio ao judeu Deus os rejeitou porque eles cometeram decídios eles mataram Jesus na cruz mataram Deus na cruz então eles foram rejeitados coletivamente isso era uma ideia muito popular na idade média e voltou a ser popular hoje eu fico assustado lendo algumas coisas em rede social que postam ou na minha página ou em páginas de outras atacando os judeus e dizendo olha os judeus foram rejeitados e tentando citar a bíblia nós somos o novo Israel mas o fato é que esse insight do Juster me atingiu muito fortemente uma hermenêutica que promove o desprezo e o ódio não pode ser uma hermenêutica realmente bíblica ou que honre o texto sagrado a escritura e que honre especialmente os judeus para citar Santo Agostinho que foram os guardiões do livro se nós temos bíblia foi por causa dos judeus e um ponto aí isso foi crescendo se a gente parar para refletir Lázaro por exemplo vamos pensar nossa liturgia vamos pensar uma liturgia típica de um endereço presbiteriano batista a ideia do princípio regulador do culto o culto tem que ser simples o cântico de salmos orações a leitura da bíblia a explicação da bíblia na benção isso é basicamente a liturgia da Cittaboga sim aí eu comecei a ver que muito do que nós estamos fazendo tem raízes dentro do judaísmo criou-se a ficção de que nós seríamos um povo à parte nós crentes cristãos capórios protestantes pentecostais mas se a gente for analisar a própria tradição cristã a própria tradição reformada sobretudo ela é toda conectada com o judaísmo nós cultuamos em dias diferentes nós talvez cultuemos em horários diferentes mas muito da nossa liturgia é parecida com a Cittaboga o que me atingiu muito visitando Cittabogas em viagens ao redor do mundo Budapeste Amsterdã que tem a Cittaboga portuguesa gigantesca lá fabulosa é que nós somos praticamente tentos presbiterianos ou batifas sim o assembleanos a arquitetura interna não é nada diferente ou seja nós estamos falando de comunidades que deveriam ser irmãs e parceiras e apoiadoras e que se começaram a se estranhar nos últimos 100 anos quando isso é mais trágico os judeus mais precisavam do nosso sim pastor Franklin pra gente caminhar pro final é queria que você desse um um conselho pra o jovem que está nos assistindo agora que está lendo teologia e que está querendo aprender de fato a verdade qual conselho você daria já que passou por essa experiência pra que eles possam caminhar seguros então você vai olhar pra aquela câmera de cá e vai desse conselho primeiro lugar sempre submissão a sagrada escritura dívida a palavra de Deus soprada pelo espírito inspirada pelo espírito então todo o trabalho daquele que quer se dedicar à teologia seja no pastorado seja na docência seja na missão plantação de igreja capelaria precisa ser uma teologia em subsaio escritura nossos pensamentos nossas aspirações todas têm que ser julgadas pela sagrada escritura esse é o ponto mais básico bíblia 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 aí acrescenta-se exegese exegese foco todo no texto línguas originais não há desculpa hoje há bons dicionários que você pode adquirir de antigo testamento do outro testamento de grego de hebraico então faça tem uma boa biblioteca de apoio pra que você construa a sua fé afirmada na sagrada escritura leia confissões de fé leia bons teólogos escolha bons teólogos pra caminhar com eles cresça junto com eles esses bons teólogos muitos aí pra escolher Irineu Dinhão Agostinho Ansel Calvindo Lutero Edwards caminhe com esses teólogos leia a biografia deles tente aprender com eles sobretudo não queime etapas muitas vezes jovens almejam isso é normal fazer algo significativo em muita rapidez tome sempre cuidado de não queimar etapas respeite a providência divina respeite onde Deus te coloca não queira forçar a mão de Deus ou queimar etapas infelizmente muitos jovens promissores vem a se desviar vem a tomar caminhos estranhos porque queimam etapas não tenha devido humildade de entender que a caminhada cristã muitas vezes é passo a passo e não somos nós que trazemos a velocidade da nossa caminhada cristã o fim serve-se de homens maduros homens que você possa buscar conselho neles homens que possam ser desafiados a debater com você a afiar você a amagrecer você muito do que eu sou Lázaro eu devo a doutor Rússia Scherde Augusto Nicodemus Lopes Solana Portela homens mais experientes que tiveram a bondade de abrir portas para que eu pudesse conversar com eles tirar dúvidas buscar conselho antes de decisões muito sérias buscar conselho nesses homens poder ouvir as ponderações deles e muitas vezes abrir mão até de direitos que eu poderia ter porque eu entendi no final que a palavra deles era mais sábia do que os meus instintos na juventude olha aí conselhos preciosíssimos para você que gosta de teologia você que está no ministério pastoral você que é jovem que está querendo aí ter uma caminhada saudável uma caminhada segura Deus abençoe participamos aqui do nosso Consciência Cristã podcast esse podcast foi gravado de 8 a 13 de fevereiro de 2024 aqui em Campina Grande na Paraíba que ocorreu aqui em paralelo com o evento da Consciência Cristã não esqueça de curtir de compartilhar de encaminhar para mais pessoas para que mais pessoas possam conhecer um pouco da história desse livro maravilhoso que o pastor Franklin escreveu que conta um pouco dessa perspectiva por amor de Sião Deus abençoe e até mais o que mais pessoas que mais pessoas do que mais pessoas que mais pessoas não esqueçam de fazer algo